Valorize sua história com os produtos da Von Regen. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje uma história que descobri essa semana e... Explodiu minha mente. O Kaiser alemão Guilherme II planejou restaurar a monarquia brasileira. Mas antes de começar, você já sabe. Se gosta do conteúdo e quer me ajudar a fazer mais vídeos, considere fazer uma doação no Apoia-se. Siga-me também no Twitter e no Instagram, lá tem conteúdo novo todos os dias. E vamos logo ao que interessa. Dom Pedro II sempre manteve boas relações com a Alemanha, sendo visto como um cidadão honorário no país. Para se ter ideia, era até amigo de Alfred Krupp, chefe da fábrica Krupp, famosa por sua produção de armamentos militares. Sua majestade chegou a se hospedar na casa do empresário e fez várias visitas à sua fábrica, onde buscava entender processos industriais a fim de trazer inovações ao Brasil. Como resultado, a armada e o exército imperial compravam equipamentos Krupp. Fora isso, o próprio Alfred foi agraciado com a Imperial Ordem da Rosa e uma de suas torres em sua fábrica foi batizada de Pedro II. E graças à amizade do magnânimo com o povo germânico, a notícia do golpe republicano não foi bem recebida em Berlim. O cáser Guilherme II de Hohenzohrlen sentiu que sua própria família havia sido humilhada com a Revolução de 15 de novembro de 1889, pois Dom Pedro Augusto e Dom Augusto Leopoldo eram seus primos e faziam parte da família imperial brasileira. Os príncipes eram fruto do casamento entre a princesa Dona Leopoldina, segunda filha de nosso último soberano, com o duque Luís Augusto, da casa germânica de Saxe-Coburgo-Gota. E dessa união surgiu o ramo brasileiro da dinastia. Guilherme II via que a República Brasileira não seria estável, podendo causar guerras e mortes. E ainda em 1889 começou, de forma passiva, a intervir em nossas terras, ao enviar dois navios de sua marinha para patrulharem a costa do Rio Grande do Sul. Isso era um aviso ao governo republicano de que os alemães residentes no Brasil estavam sob a proteção do Império Alemão, e que caso o Sul conseguisse se separar do país, era sua obrigação incorporá-lo à Alemanha. Tempos depois, em 1892, com as notícias da Revolta da Armada no Rio de Janeiro, então capital federal, e a Revolução Federalista no Sul, o Kaiser propôs um plano, apoiar os revolucionários e restaurar a monarquia brasileira. Porém, a coroa não iria para os Orléans e Bragança, que tinham como Imperatriz de Júri a Princesa Dona Isabel, mas sim para o príncipe Dom Augusto Leopoldo. O soberano alemão comentou sobre sua proposta. Eu ficaria feliz em ver Augusto Leopoldo em Imperador. Ele é um homem enérgico, apesar de jovem. Provavelmente receberá o apoio da Marinha Brasileira contra os rebeldes republicanos. E isso tinha fundamento. Vale lembrar que Dom Augusto foi oficial da Armada, tanto que estava de serviço quanto do golpe republicano. Fora isso, essa força teria motivos para apoiá-lo, pois estava sendo sucateada pelos republicanos, leais ao exército. Na ideia, sua Alteza, que após o golpe republicano havia ingressado na Marinha no Império Austro-Húngaro, receberia escolta da Armada Imperial Alemã até o Rio de Janeiro, onde restauraria o trono, inaugurando assim o reinado da casa de Saxe-Coburg-Bragança. Claro que isso não seria algo feito de graça, apenas pela familiaridade, pois o ideal do Kaiser era firmar com o Imperador Brasileiro uma aliança militar permanente, especialmente para uma provável guerra contra a Inglaterra ou com os Estados Unidos. Se isso tivesse dado certo, o mundo seria diferente. Hoje teríamos como soberano Dom Carlos Tasso. Mas, e nas guerras mundiais? Bom, Brasil provavelmente teria maior influência. Mas será que estaríamos totalmente ao lado dos germânicos? Isso só Deus sabe. Porém, nada disso saiu do papel. Dom Augusto jamais se tornou ao Brasil, vindo a falecer em 1922. Nem mesmo viu sua filha ser vítima dos nazistas anos depois. E o próprio Kaiser viu seu império ruir ao final da Primeira Guerra Mundial.